Fala galera, aqui quem fala é o Carlos E hoje eu irei ver mais alguns mistérios e curiosidades da nova atualização Eu queria pedir desculpas que de manhã eu não consegui gravar muita coisa Por causa que eu estava fazendo outro vídeo que em breve vocês irão ver Não vai ser essa semana, vai ser no final de semana E vocês vão adorar Essa foi uma das melhores atualizações do jogo, cara Hoje a gente vai analisar o trailer e tudo mais Mas antes, deixa o seu like e se inscreve no canal Então vamos nessa A primeira delas são as novas decorações, né mano? Esse daqui é o navio modelo Que mostra a embarcação do mamutinho Moto Embarcação do mamutinho de deoscado e cabeçadura Lá em julho que foi muito legal Cabideiro para roupas Que guarda todas as fantasias Tem ali as asas da pompom e muito mais Mesa de comidas que eu achei bem da hora, mano E animada Muito legal E tem pizza Pizza, mano, será que vai vir novos alimentos? Se já estiver no jogo, né? Eu não vi Fonte da criatura Que eu não achei tão bom, né? Para valer 750 Mas como é uma decoração grande Vale a pena o preço Tem isso daqui com tocha E, mano Eles capricharam nas decorações, sério Agora vamos ver como o modo versus vai funcionar E algumas coisas escondidas Como vocês sabem, o MySea Monsters Anunciou que está vindo novas skins nessa atualização Pelo visto elas ainda não chegaram Se chegaram me avisem nos comentários Mas eu não vi nada de novas skins E nessa foto é mostrado uma skin É mostrado uma árvore de Natal Ah, Carlos, uma decoração Olha, não é uma decoração porque As decorações às vezes são meio 3D Tem muito mais detalhes Isso daqui está, tipo Um estilo bem visual Como se tivesse sido feito Costurado Bem estilo de roupas do Coliseu Ou seja Tem um novo estilo de Natal Para algum monstro, cara Uma nova skin E eu não sei para qual Porque não dá para adiviar, né? Provavelmente vai chegar Na atualização de Natal Com certeza vai ter Ela sempre faz atualização de Natal Ou vai chegar numa semana em qualquer Ou vai chegar quando o modo versus lançar Agora analisando o trailer Da atualização 3.03 Para ver o modo versus Como ele funciona E as tabelinhas, cara Vocês sabem que quando a gente luta No Coliseu Aquelas missões de skin A gente ganha XP E medalhinhas E quando você jogar no versus Você vai poder ganhar chave E diamante, cara Outra coisa vai ser Que vai ter limitação de rodadas Ou seja Você vai ter um limite Para ir lutando com o povo online E uma coisa que eu achei muito estranha É bem ruimzinha, cara É que vai ter camas Camas no time Olha lá Tem um limite de 7 Eu não sei se quando você vai lutando Vai aumentando É o limite de camas E esse limite Talvez seja Tipo Não ficar apelão Para os caras ficarem colocando Um monte e monte com atrelamentos Tá ligado? Por isso eles colocaram esse limite Para deixar justo As lutas dos jogadores No modo versus Também terá estrelas Onde quando você vencer Você ganhará as estrelas Eu não sei para que serve Se vai servir para Ganhar alguma coisa Além disso Se sua vitória For muito boa Muito especial Você ganhará Um dobro de estrelas Ou seja Você vai poder Completar As estrelas Além disso Vai ter os tires Que são os níveis O cara está lá no tire 9 E as coroas Que também é uma das melhores coisas Que vai vir também Que são os novos tipos de troféus Né mano A gente ganhava os troféus Do coliseu antes Agora vai ter as coroas Que são muito melhores E na mensagem Mostra que o cara Chegou no nível alto Na guilda E eu não sei se essa guilda Foi as lutas que a gente viu Que tem os tires Eu não sei se os tires são Níveis da guilda Eu não sei direito E essa guilda Se tiver esse bagulho de guilda Clube Eu vou fazer um clube Eu espero que vocês entrem Mano Vocês podem ver Que no trailer Ele ganha uma coroa dourada Ou seja Ele chegou no nível muito alto Então talvez Nos níveis mais baixos Você tenha uma coroa de prata E uma de bronze também E no final Aparece o cenário de neve Lá atrás Representando a ilha de frio Muita gente falou Nossa vai ter alguma coisa nova Na ilha de frio Uma coisa muito grande Ou uma ilha de frio 2.0 Gente Não pense a nada de grande Isso daqui deve ser porque No trailer Tava tocando a música Da ilha de frio Que lançou lá no coliseu Na jukebox Ou também Por causa que tá chegando Natal né E eles mostraram Só pra mostrar Ah Natal tá chegando Toma ilha de frio aí Então deve ser por isso Que eles mostraram A ilha de frio Lá atrás Então é isso galera Esse foi o vídeo E falou